A Paz de Jesus, Salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Rezaremos a novena em honra a Nossa Senhora Rainha da Paz. Para nós cristãos, proclamar a paz é anunciar Cristo, anunciar o Evangelho, o qual nos passa atitudes morais e virtudes que nunca estarão fora de moda. Temos que fazer surgir uma nova geração, em que o amor prevaleça, pois só com isso é que será possível atingir a paz. Esse amor deve ser igual ao que nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Um amor que tudo suporta, que não visa bem comum, que pensa no irmão antes de si mesmo. Somente quando tivermos a capacidade de viver esse amor e de educar as pessoas para vivê-lo, é que vamos dar passos seguros e concretos em busca da paz. Ela que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, genuína e duradoura. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste primeiro dia, além de rezar pelas nossas intenções, também vamos rezar pelas intenções de Nossa Senhora. Ela que em suas aparições sempre pede a conversão de seus filhos, que rezem o terço e façam penitência, que possamos nos esforçar para cumprir o que nos pede Nossa Senhora e com fé rezemos a nossa novena. Oração para todos os dias da novena. Nós vos agradecemos, ó Pai, por nos ter desdado o vosso Filho e vossa Mãe, que todos aqueles que creem neles e os escutam não venham a se perder. Agradecemos por vos preocupardes com cada um de nós e na vossa infinita misericórdia não nos condenardes. Agradecemos pela presença de Nossa Senhora Rainha da Paz, que há 39 anos está diariamente em meio de gore a nos ensinar o caminho da conversão, da oração, do amor e da paz. Senhor, sois a única fonte da vida, o único que pode saciar nossa sede de amor. Pelas mãos maternas de Maria, Rainha da Paz, colocamos em vosso coração a intenção deste dia da novena e nossos pedidos pessoais. Reflexão do dia. Vamos ler Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Bem-aventurados os que tenham coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exutai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguir os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mensagem do dia, queridos filhos. Neste tempo, eu convido todos vocês a rezarem por minhas intenções. Particularmente, filhinhos, rezem por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus e não procuram o Deus salvador. Filhinhos, sejam vocês minhas mãos estendidas e com o seu exemplo, aproxime-se do meu coração e do coração do meu filho. Deus os recompensará com graças e toda sorte de bênçãos. Rezemos a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Jesus, sabemos que fostes manso e oferecestes por nós o vosso coração, coração coroado de espinhos e de nossos pecados. Sabemos que também hoje rezais por nossa salvação. Jesus, lembrai-vos de nós quando cairmos em pecado. Fazei com que por meio de vosso Santíssimo Coração todos nós seres humanos nos amemos, que desapareça o ódio do seio da humanidade, mostrai-nos o vosso amor. Todos nós vos amamos e desejamos que vosso coração de pastor nos proteja de todo pecado. Entrai em nossos corações, ó Jesus. Batei, batei a porta de nosso coração. Sede paciente e perseverante. Continuamos ainda fechados, porque não compreendemos a vossa vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus, com que saibamos abrir para vós nosso coração, pelo menos quando lembrarmos de vossa paixão que sofrestes por nós. Amém. Rezemos também a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ó Imaculado Coração de Maria, transbordante de bondade, mostrai-nos o vosso amor por nós, que a chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os povos. Nós vos amamos imensamente. Imprimia em nosso coração um verdadeiro amor, que nosso coração suspire por vós. Ó Maria, doce e humilde de coração, lembrai de nós quando pecarmos. Vós sabês que nós, os homens, somos pecadores. Pelo vosso coração santíssimo e materno, curai-nos de toda doença espiritual. Tornai-nos capazes de contemplar a bondade de vosso coração maternal e capazes de nos convertermos à chama de vosso coração. Amém. Rezaremos o Terço da Paz, pedindo a paz para o mundo, mas também para as nossas casas, nossas famílias, nossas cidades, nossos bairros. Que a paz que vem do Senhor possa reinar em nossos dias. Pegue seu terço e vamos rezar com fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezaremos pelas cinco chagas de Jesus. Em cada chaga, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Na primeira chaga, vamos rezar pela mão direita de Jesus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos em honra achada da mão esquerda de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos em honra a chaga do pé direito de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos em honra a chaga do pé esquerdo de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos em honra a chaga do peito de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos pedindo os dons do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias e sobre toda a igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessas três últimas contas, rezaremos pelo Papa e suas intenções. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Ó Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eis a vossos pés de vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados. Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com o nosso próximo. Por vosso Filho Jesus Cristo, ninguém pode dá-la senão este Jesus que recebemos de vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz, e quando ele abandonou o mundo, Noa prometeu e deixou-a como sua herança. Vós, ó bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração. Ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino, e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo, que cheios de confiança se recomenda a vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na divina providência. abençoai-nos dirigindo os nossos passos, no caminho da paz, da união e da mútua qualidade, para que formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos, e ao vosso divino Filho, por toda a eternidade, assim seja. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós, estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades, e curta este vídeo, para que a evangelização alcance mais corações. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto